Aqui é se você gosta de treinar old school, old school não é treino pesado, treino pesado é new school, é old school, isso é uma bobagem, para com essa porra, parem de colocar invençõezinhas babacas pra dizer que você é velho, eu estou velho, o Renato não é velho, não sou não, meu apelido é tiozão atua, é um ancião shapeado, é 102 quilos de pura travessura. Eu estejo com você, nenhuma lesão, nenhum acidente, nenhum acidente, nada de muito a nossa população, nós somos campeãs da nossa vida, nós vamos ser o mais vencedor do nosso jogo, mas esteja com você, amém. Vocês entenderam o seguinte, o ponto zero eu criei, primeiro de tudo, pensando nas minhas lesões dos artes marciais, porque tem muitas horas que você não consegue exagerar da carga, pra dar um nível de sobrecarga pra um B tecido, Segundo, pras pessoas que tem algum impedimento de amplitude de movimento, isso é muito importante, porque tem muita gente que não consegue fazer determinados movimentos por causa da altura, por causa do volume muscular, etc, etc, lesões e tal. E terceiro, tem muita gente se lesando por causa do excesso de carga, porque fica pensando que a sobrecarga é a única coisa que vai melhorar, e não é assim, não funciona desse jeito. Músculo funciona a estímulo, se você tem estímulo suficiente pra ele, ele responde com você de uma hora. Eu falo sempre, um que não conhece o número, ele conhece o pau que você dá nele, e é assim, aí eu aumento o tempo sob tensão com o ponto zero. O ponto zero não é uma parada isométrica só, primeiro, sistema, super slow, você começa com o movimento com uma velocidade menor, porque tá fácil, então tá fácil, deixa lento. Ficou difícil, acelera, por isso que eu criei essa máxima. Primeiro, super slow, segundo, uma parada isométrica de 5 segundos na parte excêntrica, submáxima. Não no máximo, um pouco antes, pra não atrapalhar esse lance, se você criar um efeito perigoso, não tem perigo. Muito pelo contrário, é mais ou menos a escada. Faz uma parada de 5 segundos. Isometricamente falando, 3 segundos é comprovado cientificamente que com uma única quantidade de motora, você recluta maior quantidade de fibra. 5 segundos é um tempo de referência que você erra, e eu erro, e eu erro, todo mundo erra, e dá certo. Então, 5 segundos, faz a parada isométrica, sobe em condução, você conduz e volta. Por quê? Você usa tensão dinâmica. Tensão dinâmica é um princípio que foi inventado pelo Charles Atlas, na década de 30, que ele fazia uns movimentos antagonistas com o peso do próprio corpo, que significa você não travar junto o ligamento no final. Então, você vem, super slow, para um pouco antes, 1, 2, 3, ponto zero, conduz. Lá em cima, arredonda, faz um zero, é um zero infinito. Você aumenta o tempo sob tensão, isso é muito falado pelo Jonato, pelo Belmiro das Salles, né? Eles são muito bons, falam isso, Felipe Donato, um monte de gente fala isso. Qual que é a nossa ideia? A nossa. Controle neuromuscular pra treinar. Esse é o tesão. Empurrar peso ou socar peso é bom em algumas horas, mas não a hora inteira. Te lesa e você perde o sentido. Chega uma hora que você está fazendo um movimento balístico, chega uma hora que você está roubando demais, e você sabe que roubar funciona, mas não o ano inteiro. Algumas máquinas não precisam roubar, não precisam fazer com alta carga. Mais cabeça do que músculo. Musculação é isso. Aí, quando você cansar, a parte isométrica não falhar, ela falhar e não der mais pra fazer, você usa o princípio da velocidade, que é acelerando. São quatro princípios. Aí você pode colocar mais dois. Ele, do meu lado, ele pode me ajudar na concêntrica, que seria repetições parciais. Todos os princípios do Joe Weaver. Eu não inventei os princípios, eu inventei a metodologia. A falha, primeiro a isométrica, depois a concêntrica, aí ele me ajuda. Aí ele tira a mão e eu faço a negativa. É o sexto princípio. Ou seja, eu vou até a falência fisiológica. Não sei se eu exumi, mas é isso aí. Fiquem atentos. Sabe por quê? Porque o conteúdo é muito técnico. O treino é muito mais avançado do que você imagina. E você vai ter a oportunidade, agora, nesse vídeo, de aprender um pouco sobre o ponto zero. O meu querido mestre Sardinha. Vamos colocar o princípio da repetição parcial. Você me ajuda a hora que falhar, concentra, solta e eu faço a negativa. E a gente põe seis sistemas a pôr. Vocês estão observando que não se trata de uma técnica de isometria. Não, não. São princípios. Talvez a isometria seja uma delas. Vai anotando isso, vai entendendo o princípio. O princípio da negatividade, que é a excêntrica falhar por último. Vamos lá. Vamos. 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 Segura esse aí. Vamos. Mais. Cabe mais. Vamos. Vai. Vamos. Luta, luta. Luta com ele. Vai, luta. Não vai. Agora. Olha só. Old school é uma mentalidade. Não é um sistema de treino. Para com essa viadagem. Ah, eu sou old school. Vou treinar supino reto, agachamento e terra. Nossa, que grande. Nossa, que invenção bacana sua, old school. Para com essa porra. New school é quando você descobre que você tem pouco conhecimento. Que você não é bom. Você vai ficar bom depois de 25 mil anos. Aí sim você é um new school aprimorado. Você escutou o que ele está falando. Você escutou o que lá atrás o Arnold fazia. Não é treinar pesado. Treinar pesado. Nós treinamos pesado. Olha, cada repetição, cada movimento é pesado. Isso é old school? Tá. Chamo de te achar melhor. Mas não é verdade. Old school é uma mentalidade purista. Em que nós gostamos do feeling. Do sentimento que é aqui. Todo mundo parado olhando, prestando atenção. Um vai lá e treina, o outro grita, o outro hurra. O outro dá o sangue. A fadiga muscular é grande. Mas o conforto articular é grande também. Sim, sim, sim. E a gente não se é sinergista, né? Não, exatamente. Deu. E hoje? E eu? E eu? E eu? Não, mas... Conta aí pra nós. Eu senti o meu peito rasgando. A sensação é que ele está estirando. Nós paramos no começo, no ponto de estiramento do músculo. Aí a hora que você chega na fadiga concêntrica, a dor é absurda. Aí na excêntrica, aí foge tudo. Porque nós já trabalhamos a parte excêntrica forte com isometria. Você entende? É no ponto de estiramento do músculo. Aí a hora que você chega na fadência negativa, aí foge tudo. Mas é muita técnica. É um treino com muita técnica. Muito. Cabeça. É o jeito que nós gostamos. Primeiro. Normalmente as pessoas têm tendência a colocar um pé na frente e um atrás. Isso tira a linha de sobrecarga do peitoral porque você fica com o corpo inclinado no cross-over. Isso é o certo. Você não fica vertical. Você fica inclinado entre 10 e 15 graus. Então o que você faz? Põe os pés paralelos, retos. E semi-flexiona. Não ou estendido ou dobrado, mas fica inclinado. Por quê? Aí você cria um efeito de pêndulo para o peitoral. O peitoral está tenso. Aqui ou aqui, ele não está tenso. Eu posso até jogar um pouquinho da carga para o cerrato anterior. Eu vou fazer isso aqui. Abaixar assim o que eu escambular. Agora, se eu tiver assim, o peso está em cima do peito. O que você faz? Você não fecha aqui. Você fecha no meio, igual o fio hit. Para. 1, 2, 3, ponto zero. 1, 1, para. 1, 2, 3, ponto zero. Conduz. E não trava no final. Dedinho com dedinho. Conduz. O movimento é um zero infinito. Ó. Vai. Tensão contínua. Para no alongamento semi-máximo. Não é lá em cima. É aqui. E vem. Conduz. Agora chegou no ponto de alongar dívida. A velocidade aumenta, ó. Continua sem travar. O crio é um zero infinito, ó. Ó. Dedinho com dedinho. Ó. Dedinho com dedinho. Eu não posso fechar mais que isso, porque o volume atrapalha, né? Cês sabem. O nosso volume, aqui, chega a hora que faz bíspos. Esse vinho da feijão para o do meu. E o meu? Mas peraí, deixa pra ver a sua camiseta. Hã? Deixa pra ver a camiseta. Qual? Você tá ligado? Não, cara. Não, cara. É assim que a gente supera na vida. Supera na vida dentro da musculação e leva isso pra tua profissão. Poder relacionamento. Relacionamento dos seus amigos. Relacionamento dos seus pais, com a sua mulher, com o seu homem. Você leva a superação na musculação pra tua vida pessoal e você vai descobrir que o limite que você passou aqui, ó. Lá fica mole e mole. Mole e mole. Como não ser fã desse homem? Por favor, pessoal, deixa um comentário no vídeo de agradecimento a esse fantástico ser humano, atleta que eu conheço há muitos anos. Quem vê esse atleta aqui realizado não sabe o que esse homem passou na vida, meu velho. Esse cara aqui, ó, já vendeu coisas pessoais pra poder ir competir. E hoje, se ele conquistou o sucesso profissional, 70% da vida desse homem foi sofrimento. Vou ter a honra. Você sabe, né? Você sabe, né, velho? Não é bobagem. Não tem essa camiseta pra vender. Não existe. Nós não fizemos. Essa camiseta usa quem pratica o ponto zero. Só quem pratica o ponto zero e é campeão. Ah, enfim. Só quem é. Isso é verdade. Não é uma elitizada. Não é isso, não. O Will fez isso aqui com muito carinho. Sabe quem usa? Alex dos Anjos, Matheus Donários, Carnão Tomaiolo. Pessoas que enganariam coisas pra minha carreira e que são campeões da vida. São bem-sucedidos no que fazem. Que amam isso aqui, né? Experimentam isso aqui na vida deles e nunca mais nada. E a bicha é bonita também, viu? E a camiseta é bonita, rapaz. Aqui, ó. O shape que é bonito, hein? E aí. É isso aí, ó. Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Aceleração Acelere Pensando sempre em uma conta na sua cabeça Que você tem que bloquear a esometria Pra poder dar fluxo sanguíneo depois Que é o que ele tá fazendo agora A tensão dinâmica sem deixar o cabo bambu O cabo não fica bambu nunca Essa conta tem que ser feita É automática, é no feeling Porque se você for cancelar a isometria Na hora que der vontade Você consegue fazer muita repetição E se você deixar pra falhar na última repetição Você não consegue um mínimo de 5 repetições aceleradas Lembra Tá fácil? Deixa lento Ficou difícil? Acelera Essa máquina, ela é feita em X Eu fiz ela exatamente pra aliviar os deutóides anteriores E os laterais Dos movimentos de peitoral Porque ela cai o pêndulo pra dentro Quando cai o pêndulo pra dentro Obrigatoriamente você copia o movimento dos dumbbells Só que é uma barra guiada Por quê? Porque tem eixos transversais Melhor, longitudinal Entende? Então ele vai fazer a pegada baixa O cotovelo vai ficar na altura que ele quiser Já ir lá pra lá Então ele faz a flexão 1, 2, 3, 0 Conduz com o ombro Assim que o escapular baixa 1, 2, 3, 0 Conduz Então ele vai conduzir Primeiro, isometria E segundo A contração lá em cima Não chega a travar total Ela para antes E faz um zero infinito Esse zero infinito ajuda demais A você aumentar o tempo sob tensão Eu sou viciado no meu Aumentar o tempo sob tensão Justamente por causa Olha aqui Jonato Prestes Belmiro Dançales Abidala Júnior Eduardo Haddad Cristiano Bertondo Gilmar Pinto Guedes Alex Souto Maior Esses caras falam Tem muitos mais amigos meus Falam exatamente isso A conexão mente Músculo Funciona mais com o tempo sob tensão Do que sobre carga E tem sobre carga Ele está sentindo Eu tenho certeza Muito Vamos colocar até um pouco mais agora Ou menos Não importa Se você tem controle neuromuscular apurado E fazer com velocidade apropriada A técnica que vai falar para você Se está pesado ou se está leve Se fez mais lento Vai ficar pesado Se fizer mais explosivo Acelerando Vai ficar leve Então você sobe a carga É usar o feeling total Nós só treinamos com isso Nós só treinamos assim Muito se fala sobre a inclinação da prancha No declinado Pense em tudo Dentro da sua experiência De anos e anos de treino O que você entende Por uma prancha declinada Para peitoral Prancha declinada Não se pode passar de 35 graus Isso é uma explicação Cinesiológica Muito fácil Se você declina muito Mais que 35 graus Vai pegar muito tríceps Porque você faz uma rotação medial Obrigatoriamente Ou melhor Uma rotação lateral Então Todos os bancos inclinados Ou melhor Todos os bancos declinados Mais que 35 graus Vão recrutar mais do tríceps ainda Então E os inclinados Mais que 35 graus Recrutam muito A cabeça anterior De deutóide Ou petróleo cladicular Os fechos superiores do peito São ativados? São Mas isto é peito Isto é ombro O meio termo É peito e ombro Então você tem que deixar Mais por abaixo 30, 35 Este aqui tem 32, 33 graus A diferença é no detalhe A gente está falando de 35 para 32 graus É no detalhe Sabe por que é no detalhe? Porque tem uma lei Que nós não podemos brigar com ela Na sinesiologia Chama-se Lei do centro de gravidade da Terra É lei da física Você não briga Porque você não está na Lua Interessante Porque depois Que eu passo A fase da isometria Essa fase de explosão A fadiga Você acha que você está fatigado Você não está Aí você percebe Que chega na fadiga Aí você percebe jogar sangue Aí você pensa Por isso que você insiste Em não morrer No ponto zero Você tem que ter A fase de explosão Bora, Nathão Eu não abandono você Não te abandono De novo Dá mais uma Dá mais uma Dá mais uma Ok Eu estou Eu não estou Nem off-season Nem pré-contas Nem pré-contas Eu estou numa fase de descanso Você põe aquela Da comida gostosa Uma comida gostosa Agradável Limpa Um homem gostoso A vontade Sem frescura E ao mesmo tempo Sem julgar Dá uma olhada na sua pele Cuidando da saúde Só olhando a pele Pega seus exames agora Deus é bom E Deus prova O quanto é bom Quando te dá De volta Tudo O que você Fez por merecer Porque A gente vê Muita molecada Hoje De 23 24 anos de idade Porque eu não tenho Patrocínio Ninguém me apoia Ninguém me ajuda Meu irmão Você foi ter patrocínio Você já era Campeão Da porra toda Pra depois Você ter um patrocínio Um baixo Dois Três Ponto zero É isso aí É isso aí Dois Três Ponto zero É isso aí Dois Três Ponto zero Desce Um Dois Três Ponto zero É isso aí Faz cinco Minim Duas Três Desce Quatro Desce Esse lance É assim Nossa É Tem muita gente Que transfere Pro trapézio A hora inteira E às vezes O cara sobe Dez quilos De peso De um off E tudo mais Um movimento Olha o ponto No ombro Dois Bindo 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 E aí Lá! 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 Lá... Lá! 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 Achei o sipsão! Aaaaaah! Aaaaaah! De novo! De novo! De novo! Aaaaaah! 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 Mais uma! Aaaaaah! 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 Um! Dois! Três! Ponto zero! Aaaaaah! Meu Deus! Um! Dois! 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 Quatro! Dois! Quase que eu perco a mão, Du! A gente fica pensando na hora, né? É como se fosse um jogo de xadrez, né? Aí eu lembrei, eu falei assim, meu Deus, eu tenho mais cinco pra fazer! Dois! 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 Comenta aí da conexão! No final do treino, eu queria fazer um depoimento pessoal sobre o que eu senti do .0! É a segunda vez que eu recebo uma aula sua. A primeira foi em 2017. Eu, você, Bruno Moraes, Rafael Brandão e Fernando Maradona Pesado, hein? Pesado, hein? Isso é pesado Inferição Um, dois, cinco Três Sem ajuda Dá mais que cinco Três, sete Vamos fazer uma avaliaçãozinha? Vamos A gente pode, vamos ensinar o ponto zero Sem a aceleração Como sobrecarga Pra todo mundo que gosta de fazer bem pesado Então vamos a carga E faz as geometrias do mesmo jeito Só que nós fazemos só cinco repetições E não aceleramos no final Porque não vai conseguir Não vai ter ombro Não vai ter ombro Ok? Mais dez? Mais dez Olha só Gente, nós vamos aumentar aqui Cinquenta por cento Tá? Então nós fizemos Só pra vocês verem como estava leve E mesmo assim nós não estávamos conseguindo Um limite de repetições máximas Nós estávamos, aliás, chegando Então nós vamos colocar peso E fazer um sistema ponto zero Que é a parada geométrica com aceleração Só que só baixas repetições Pra você que gosta de treinar pesado Gosta de treinar igual o Coleman Gosta de fazer explosão pura E acredita no treino pesado Old school Experimenta fazer desse jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só de orçada Tá feio o negócio, velho Lembra, agora eu treino É o Kohlman, Kohlman, J. Gunner Só a explosão Explosão, parânexometria E vem, segura aí Um, dois Três, ponto zero 1, 2, 3, ponto zero É isso aí 2, 3, ponto zero Explosão pura 1, 2, 3 Velocidade Vai chegar no limite É isso Pega bem, pode mais uma Quando você descobre que você é músico Você é apaixonado pela música Você tem que vender um som Que você pagou em 14 parcelas No Magazine Luiza Pra poder viajar Só pra um outro sonho Talvez maior Que era participar do Campeonato Mundial Aí você descobre que você tem que Abrir de cada um monte de sonho O sonho de ter um aparelho de som Era meu de, sei lá 15 anos sonhando com isso Aí eu consegui comprar em 14 parcelas E aí eu tive que vender Tive que dar uma palestra Numa cidade perto de Campo Grande De chão de terra batida Em que eu tive que dormir num quarto Que o ventilador praticamente não funcionava E eu não dormia a noite inteira Mas no dia seguinte Eu ainda fiz uma apresentação De graça Pelado Pra poder angariar suplementos Pra pegar esses suplementos E vender E vender mais com o meu som Pra comprar passagem Pra ir pra Grécia Que ninguém acreditava Todo mundo falava que eu merecia Ter sido campeão Eu tinha sido três vezes vice-brasileiro E todo mundo falou pra mim Que eu merecia ser campeão E eu não fui Porque eu não tinha um culto no cristão E não tinha patrocinador Eu não fui arriscar Aí nessa vez eu falei Eu vou abdicar do meu sonho da música E vou vender meu som E eu vou palestrar até na puta que o pariu Vou tirar minha roupa E posar pra 10 mil nevinho pelado Porque eu quero realizar meu sonho De ir pra Grécia E participar do Campeonato Mundial Eu fiz tudo isso E fui pra Grécia E de 23 atletas Eu fui vice-campeão Você garoto Você garota Jovem Que ama esse esporte E que quer participar disso intensamente Vou te dar um conselho Ninguém vai te ajudar No começo Ninguém Não espera apoio de alguém Não espera motivação Às vezes do seu pai Da sua mãe Do seu amigo Não acredita que alguma marca Vai vir acreditar no seu sonho Acredita você Em você mesmo E no seu sonho Luta Vai chegando A cada degrau E quando você estiver Lá em cima No topo Você vai olhar Ao seu redor E aí você vai ver As portas se abriu As portas se abriu Pra esse homem um dia Mas demorou muito tempo Muito tempo Demorou Obrigado Bom Você é uma inspiração De vida pra mim Pra todos os atletas Da Integral Médica Pra todos os atletas Do Brasil Você é o papa Do discurso Agora eu queria dar O meu relato Sobre o ponto zero É o seguinte Que eu entendi Que eu senti Primeiro O ponto zero Aumenta uma coisa Muito importante Que os jovens Precisam aprender A sua conexão Com o treino Não dá pra executar Um movimento Conversando com o parceiro Não dá pra ouvir O parceiro Contando as lamúrias dele Enquanto você treina Você tem que criar Uma conexão Entre a execução E a sua mente Pra que você consiga Buscar o músculo alvo Com perfeição Você vai me dar Outras aulas Isso aí Quando você quiser Eu dou aula Estamos trocando Pelo amor de Deus Trocamos demais Gente muito obrigado Vocês todos Obrigado Nós dependemos Único e exclusivamente Do nosso coração Pra fazer o nosso trabalho Se o coração estiver funcionando O Renato é exatamente igual eu Nós treinamos do mesmo jeito Pensamos do mesmo jeito E lidamos com vocês Do mesmo jeito Eu gosto da interação Eu gosto da relação humana Se não tiver relação humana Não vira Não vira Não consigo Eu sou Não sou mecanizado Não tá Senda mais carinhoso Porque nós estamos tentando ajudar vocês E angariar o esporte inteiro Pra ajudar todo mundo Todo mundo ajuda Aí nós fazemos isso Com o coração Então acreditem em nós Nós lidamos com o coração Mas nós temos que ser Bem sucedidos Na nossa carreira Pra isso Nós passamos a verdade E muitas vezes De grátis pra vocês Com a maior verdade De coração mesmo De verdade Nós não demos um treininho vagabundo Nós estamos Eu estou há quatro semanas De uma competição Muito importante Pra minha carreira Porque eu estou com 50 anos E está difícil chegar lá Como pra todo mundo Você não tem que ser em empreendimento Eu tenho o meu em empreendimento E eu tenho que ser pai Tenho que ser filho Nós temos que ser um monte De coisa junto Um garotão Que só tem que ser garotão É bem diferente Então escuta o que nós estamos falando Tá bom? Um abraço pra vocês Muito obrigado Pessoal Fazemos isso pra vocês Obrigado, velho Obrigado Obrigado